A Câmara aprovou moção de autoria do vereador Luiz Cirilo, que apela ao governo do Estado de São Paulo para a realização de um concurso público visando a contratação de diretores escolares. A proposta tem como objetivo promover uma gestão escolar efetiva nas instituições de ensino. Fundamentado no artigo 37, ensino segundo da Constituição, promova a realização de concursos públicos para diretores das escolas públicas estaduais. É fundamental. É esse dirigente que tem o papel de ordenar, coordenar assuntos financeiros, físicos e mesmo humano da Secretaria de Educação, delegada evidentemente àquela escola, mas principalmente ele regularizar o principal objetivo da escola, que é a regularização do ensino, do aprendizado aos alunos. Então a figura do diretor, ela não é apenas simbólica, ela tem um aspecto pedagógico, inclusive. Segundo Cirilo, no Estado de São Paulo há aproximadamente 2 mil cargos vagos de diretor escolar, o que evidencia a necessidade urgente de realizar um novo concurso público para o preenchimento das vagas. Havia há 3, 4 décadas um prestígio muito grande, o ensino público era muito respeitado. Foi deteriorado, houve infelizmente alguns desarranjos no ensino público, não só estadual, mas também municipal, alguns anos atrás. E de um tempo para cá houve agora uma nova credibilidade. A sociedade tem dado esse crédito para a Secretaria de Educação Estadual, para as escolas estaduais. E isso faz com que nós nos movimentemos no aspecto municipal, para que alerte o governador, que deve ter esse quadro na mão do número de vagas que precisam ser preenchidas. E a maneira de se preencher essas vagas é sobre o critério meritório, através de um concurso público de provas e documentos, onde os dirigentes, futuros dirigentes, futuros diretores de escola, possam efetivamente serem nomeados e ocuparem esse tão importante cargo.